Acelerou, no grau esticou, raspando tudo entre beca e viela Meu foguetão é outra geração, mil e duzentas da cor amarela Eu tô sem caps, gordão Juliette, só palmilhando a minha quebrada Cria que é cria da periferia, sabe de qual as regras a parada Humildade e respeito é o que vem primeiro, foco no progresso, a luta é diária De cabeça erguida tô na correria, trazendo alimento pra dentro de casa E pros vacilão que atrasou o meu corre, hoje em dia eu só conto malote Tô ao lado dela, minha cinderela, tirando de giro dentro da favela É bololu, é gangangã, piloto de fuga lá do Vietnã Fumaça subiu, rabetão caiu, rave na favela, puta que pariu É bololu, é gangangã, piloto de fuga lá do Vietnã Fumaça subiu, rabetão caiu, rave na favela, puta que pariu Acelerou no grau, esticou, raspando tudo entre beca e viela As meu foguetão é outra geração, mil e duzentas da cor amarela Eu tô sem caps, cordão Juliette, só palmilhando a minha quebrada Cria que é cria da periferia, sabe de qual as regras a parada Humildade e respeito é o que vem primeiro, foco no progresso, a luta é diária De cabeça erguida, tô na correria, trazendo alimento pra dentro de casa E pros vacilão que atrasou o meu corre, hoje em dia eu só conto malote Tô ao lado dela, minha cinderela, tirando de giro dentro da favela É bololu, é gangangã, piloto de fuga lá do Vietnã Fumaça subiu, rabetão caiu, rave na favela, puta que pariu É bololu, é gangangã, piloto de fuga lá do Vietnã Fumaça subiu, rabetão caiu, rave na favela, puta que pariu DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas